Esse projeto do Curada para Descurar foi antes das dorkas, de eu ficar com as dorkas, porque quando meu esposo faleceu, eu fui viajar para arejar a minha cabeça, para distrair um pouco, fui lá para Vitória, fui na casa dessa amiga Suzana, e quando eu cheguei lá eu vi esse livro, Curadas para Curar, e eu estava precisando de ser curada, estava muito triste, muito marcada por tudo, aí eu li aquele livro, eu li quase ele todo, ali na varanda, aí perguntei a ela, falei assim, Suzana, estou precisando disso, aí ela olhou para mim e falou assim, isso mesmo, Rosa, você está precisando, você leu ele todo, bem dizer tudo, só não li o finalzinho, que não era nem mais a parte e tal, ela falou assim, então leva, faz lá com as tuas meninas, eu falei, mas eu tenho que ser curada primeiro, ela falou assim, mas você leu esse livro, você não foi curada, você não tem fé que você foi curada, eu falei, tenho, tenho, ela então leva, aí eu trouxe, e falei com a Hilda, sabe quem é a Hilda, e a Wanda, e nós conversamos ali, aí eu chamei as pastoras também, conversei, demos assim, feito uma aula, todo mundo lendo, mandei ler o livro todo, que ninguém tinha feito, todo mundo leu o livro todo e fomos fazer o Curadas para Curar, e tem sido uma benção, sempre que você pergunta lá, por que você veio fazer Curadas para Curar, cada uma tem uma questão, sabe, mas a maioria coloca assim, eu quero ser curada para curar, que essa palavra, essa frase é muito forte, você quer ser curada para curar, entendeu, se preocupando com o teu próximo, isso é muito importante, e nós estamos dando o curso lá agora, ficamos dois anos parados por causa da pandemia, e agora nós voltamos, né, temos algumas dificuldades com os livros, mas graças a Deus já foi sanado, né, e o trabalho está avançando, quinta-feira agora vai ser o nosso terceiro encontro. Terceiro encontro, eu compus uma música para o Jansen, que é nosso irmão lá na nossa igreja, que fala sobre isso, ser curado para curar, porque pessoas feridas só conseguem ferir, né, e quando você está ferido, realmente, a gente fala, a vida com Deus, ela realmente é a nossa vida do dia a dia, né, você está ferido, você está ali deitadinho, a senhora passou pelo problema de achar que tinha perdido o neném, o que ela fez? Veja, ela colocou no lugar e falou, quieta, fica aí, né, restaura. É verdade, Adriana. Então, tem momentos que a gente tem que dar um passo para trás, né, você dá um passo para trás, respira, passa ali o mertiolato, se tiver que dar ponto, vai dar ponto, depois você tem que voltar lá para tirar o ponto, isso é um processo, né, e aí você, quando você está realmente curado, que você olha aquilo ali como uma cicatriz, já não te dói mais, mas você tem experiência para falar. Para passar para outro. Para passar para outro, né. É verdade. Então, esse programa, esse projeto é muito bacana e ele acontece assim, não é uma turma aberta, né, são várias mentoras. São cinco. Cinco mentoras, né. Cinco mentoras. E cada mentor tem a quantidade específica de alunos ali, né, e o que acontece ali, fica ali, né, fica ali, não pode. É, e nós temos maior exigência com isso. Porque são coisas assim, a pessoa... Até hoje, graças a Deus, nunca foi vazado nada, sabe, Deus tem nos guardado, porque é o ser humano, né, o ser humano é falho, mas a gente fala e eles têm obedecido, nunca vazou nada e nós temos muitas experiências, sabe, de maridos que falaram, minha esposa é outra hoje. Graças a Deus, né. Outra, acabou, podia continuar, porque viu a mudança da esposa, entendeu? É, é um trabalho muito profundo, porque você mexe na raiz do problema. É, isso. Você vai lá e arranca aquela raiz e muitas das vezes é como a palavra de Deus fala sobre a dracma, né, você procurar diligentemente, você vai achar o problema, só que... Tem que se empenhar, né. Tem que se empenhar, porque você acha, você tem que limpar e às vezes os produtos que você vai usar para limpar são produtos, vamos trazer para a analogia de uma casa, são produtos caros, mas que vão ter eficiência, mas você tem que ir lá fundo, né, então acredito, eu não fiz, não consegui fazer, mas na próxima... Vai fazer, Adriana. Se Deus quiser, eu vou fazer e vai ser uma bênção, né. Tchau, 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 tchau.